Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Meio mais jumento, mais jumento pra ambientar Jumento é bonitinha, mas nasa que cigarro Meio mais jumento, mais jumento pra me andar Jumento é bonitinha, mas vai ter de trabalhar Eu não tenho carro, eu não tenho moto Eu tô cansado de andar só a pé Comprei uma bateria, comprei uma guitarra Comprei uma sofona pra jumenta carregar Eu e a jumenta dançando com marcem Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta dançando com marcem Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta, eu e a jumenta Eu e a jumenta dança e galopar Eu e a jumenta dançando com marcem Eu e a jumenta dança e galopar Meio mais jumento, mais jumento pra ambientar Jumento é bonitinha, mas nasa que cigarro Meio mais jumento, mais jumento pra mim andar Jumento é bonitinha, mas vai ter de trabalhar Eu não tenho carro, eu não tenho morro Eu tô cansado de andar a sua pé Comprei uma bateria, comprei uma guitarra Comprei uma sofona pra jumenta carregar Eu e a jumenta dançando com maricém Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta dançando com maricém Eu e a jumenta não tem pra ninguém Meio mais jumento, mais jumento pra mim andar Jumento é bonitinha, mas nada que se dá Meio mais jumento, mais jumento pra mim andar Jumento é bonitinha, mas vai ter de trabalhar Eu não tenho carro, eu não tenho morro Eu tô cansado de andar a sua pé Comprei uma bateria, comprei uma guitarra Comprei uma sofona pra jumenta carregar Eu e a jumenta dançando com maricém Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta dançando com maricém Eu e a jumenta não tem pra ninguém Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos